Recupera o tricolor e armou a contra-carga pela direita, bola lançada na direção de Magno O lateral aciona as turbinas, vai embora, evita a saída de bola, encara a marcação de Fernandes Dominou, lançou na área, pegou no Fernandes, sobrou a Everton, vai pro tiro Limpou, bateu, vai sair, atirou, é gol! É a Everton, camisa 16 para o Itabaiana Quando eram decorridos 30 minutos, meia hora de jogo no segundo tempo Bola chutada, meta vazada, o Everton sorrindo, galera, tricolor aplaudindo Everton puxou pra uma perna, puxou pra outra, fez o balé com a bola presa ao pé Fuzilou com categoria, fez tetondade e alegria, torcida tricolor No vira-vira tremendão, que queira a estrada e a rota pra ser campeão Agora no placar, anotem! Itabaiana! Dois! Confiança! Um, Gilson Oliveira! Everton fez dançar a zaga do Confiança Um verdadeiro carnaval fora de época Na saída do goleiro Ricardo, ele só teve o trabalho com um leve toquinho Jogar no fundo das redes Everton, camisa 16, coloca no placar da Casa São Vicente Itabaiana! Tricolor tem dois! Tricolor tem dois! Confiança! Tricolor tem um! É bonita a festa da torcida tricolor O Tricolor trabalha no campo de ataque pela direita com o Wagner Wagner levantou pra área perigosa atrás de o Alex Paulista A bola vai sobrar com o Edson na esquerda Tentou a invasão, passou Vai cruzar na porta do gol Vai cruzar na porta do governo Paulista Chegou, é gol! Alex Paulista A bola vai sobrar com o Edson na esquerda A bola vai sobrar com o Edson na esquerda Quando eram decorridos seis, meia dúzia no segundo tempo Bola cadenciada, a meta vazada O Alex Paulista sorrindo Galera! Tricolor aplaudindo Alex Paulista de cuca legal Decreta o empate no clássico aqui na Serra Agora, anotem! Itabaiana! Um! Confiança! Um! Gilson de Oliveira! E a jogada foi do camisa 8, Wagner Ele fez o cruzamento O Alex Paulista subiu mais que a zaga do confiança E de cuca legal Cumprimentou o goleiro Ricardo Mandou no fundo das redes Alex Paulista, camisa 18 Deixa tudo igual no placar da Pro Esporte Itabaiana! Um! Confiança! Também um! Pega fogo clássico aqui no Médici Perspectiva de jogo Tocida Tricolor se reanima A bola do número quatro O Valdisson Valdisson Magno Magno pela direita Prepara o cruzamento Área perigosa Faz o recuo pra Valdisson Recebeu Levantou na porta do gol Tricolor chegou É gol! 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 Everton! 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 Camisa 16 para o Itabaiana Quando eram decorridos Trinta e sete minutos de futebol No segundo tempo Bola cabeceada Meta vazada O Everton sorrindo Galera Tricolor aplaudindo Everton! 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 A bola cruzada da direita Na cuca legal Daquele que entrou com a marca do gol Pra fazer explodir de alegria A galera Tricolor Agora no placar Anote! Itabaiana! Três! Com criança O Gilson Oliveira A jogada começou com o Magno Camisa 2 Tocou para o capitão Valdisson Este viu a penetração na esquerda do Everton Fez o lançamento O jogador do Itabaiana De cuca legal Colocou no canto direito do goleiro Ricardo Que nada pôde fazer Agora no placar de Agreste, Mármores e Granitos Tá lá Itabaiana! Três! Confiança Só tem um Seu confiança vai atirar É gol! Confiança É gol! Rafael Franciscate Camisa número 10 Para o Dragão Quando eram decorridos 43 minutos de futebol no primeiro tempo Bola chutada, meta vazada O Rafael Franciscate sorrindo Galera do confiança aplaudido Rafael Franciscate Camisa número 10 Numa jogada rápida de contracarga do Dragão Pegando a defesa tricolor aberta Com experiência e talento O Franciscate mandou para o fundo do gol do Jessé Fazendo abertura do placar do clássico aqui na Serra Wellington Costa Na cobrança de falta lá na zaga O lançamento bobeira da zaga do Itabaiana E ele estava lá O camisa 10 Rafael Para mandar para o fundo das redes do goleiro Jessé Agora no placar está lá Confiança Tem um Itabaiana Tem zero Informação em nome de Cerâmica Serrana, Franci Tchau 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 Tchau